Com cidade alerta, falei dos casos que estão acontecendo envolvendo motoristas de aplicativo. Muitos pais de família dependem desse sustento para levar comida para casa. A polícia civil está investigando uma denúncia de uma passageira de aplicativo que teria sido intoxicada, diferente da outra que pulou do carro. Ela foi intoxicada por um gás no veículo. Quer ver? Roda aí pra gente. Quando estava chegando perto da PUC, ele entrou em uma rua que era tipo uma estrada de terra, que não tinha saída. Inclusive tinha uns animais, umas galinhas, estava meio estranho assim, sabe? Aí ele pegou e falou, olha, mil desculpas, vou voltar e errei de novo. Aí eu ainda falei, nossa, né? Tô atrasado, alguma coisa assim. Aí nisso ele já foi voltando e virou a primeira rua. E nisso que ele foi virando eu já senti um cheiro muito forte, muito forte. E aí eu já tinha ouvido falar de uma situação que tinha acontecido com outras meninas que publicaram no Instagram e que as meninas tinham relatado de um gás que soltavam no Uber e aí as meninas ficavam meio que sem sentido. E aí eu pensei assim, eu sabia que aquele cheiro não estava normal e eu já senti na primeira respirada, a minha pressão já deu uma caída. Aí a minha reação foi abrir a janela, que era manual, e coloquei minha cabeça para fora para respirar. E nisso que eu coloquei para fora também foi muito rápido. Eu já comecei a sentir várias coisas, o meu corpo, minha visão, minha visão estava escura. Eu já senti que eu estava desmaiando mesmo, de verdade. Então o carro estava em movimento, eu abri a porta e já saí correndo para fugir daquela situação. Enquanto ele estiver impune, ele vai continuar fazendo. Eu quero que ele pare, né? Porque realmente é uma coisa grave. Na hora da adrenalina, eu queria fugir daquela situação, mas depois eu parei para pensar o que ele poderia ter feito comigo. O que ele poderia ter me estuprado ou até me matado? Então assim, eu não sei, sabe? Então agora eu quero que ele responda por isso, quero que encontrem ele e tudo mais. Inclusive os dados dele estavam no aplicativo, né? E aí agora, depois, é... E é isso, depois eu vou ver o que eu vou fazer, mas realmente é negligência também da empresa, eu acho. É bom deixar claro que aqueles que trabalham honestamente não são para essas pessoas que nós estamos falando. Tem muita gente, ah, né, vai, pô, eu gosto tanto de você, você faz um trabalho tão sério, mas hoje você está parecendo um portador de caos, ou seja, aquele que só fica comunicando o caos. Não é isso. Nós estamos retratando a realidade, o jornalismo é isso, mostrar muitas vezes o que muita gente não quer que seja mostrado. Que se a gente só mostrar o que as pessoas querem que a gente mostre, a gente deixa de ser jornalista e vira assessor de imprensa. E a gente está retratando esses casos para mostrar que aqui, no nosso terreno, na nossa rua, na nossa comunidade, também está acontecendo. Porque hoje uma passageira falou comigo que sofreu uma tentativa desse golpe com gás. Ela deu uma entrevista exclusiva à equipe da RIC TV, falando do que aconteceu. E podia ter sido com a sua esposa, podia ter sido com a sua filha, podia ser com você que está me assistindo. Porque eu tenho certeza, mesmo aquelas que dirigem ou que trabalham com veículos de aplicativo, elas também utilizam esses carros como meio de transporte. E essa é uma trabalhadora, uma mulher, uma jovem, que ela não teria o porquê mentir. Você vai ver agora, com exclusividade, o depoimento dessa maringaense, que diz também ter sofrido essa tentativa de golpe com gás. Quer dizer, roda aí pra gente. Pegando um Uber pra vir trabalhar, né? Então daí eu entrei no Uber, como sempre faço, comecei mexendo no celular, normalmente. Do nada o Uber fechou todas as janelas, mas pensei que era por causa do ar, tipo, eu não tinha conhecimento. E daí eu comecei a passar um pouco de mal, mas era tipo como se minha pressão tivesse caído, né? Então, eu falei assim, moço, você pode abrir a janela, né? Que eu acho que eu tô passando um pouco de mal, né? E ele falou assim, não. Ele olhou no meu olho e falou assim, não, fica tranquila, vai ficar tudo bem com você. Daí já acendeu um alerta na minha cabeça, né? Mas eu nunca tinha visto isso. Então eu continuei, só que daí eu comecei a sentir algo na minha garganta, tipo, não trancando, mas raspando, essas coisas assim. Falei, moço, ou você abre a janela, ou, né, você me deixa em um lugar que eu vou descer. Daí ele falou assim, se você quiser descer, você pode descer. Com o carro em movimento, eu não vou parar pra você descer, as portas estão abertas. Mas eu não vou abrir a janela. Daí eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu só quero descer ou você abre a janela, eu não tô bem. E ele, negando abrir a janela, negando que parasse, falou que se eu quisesse descer, eu ia abrir a porta e saía. E eu vi que o sinal tava pra abrir, quer dizer, tava pra fechar, no caso. E o carro tava devagar. Então, nisso, eu abri a porta, eu joguei as minhas duas bolsas que eu tava, e saí. Quando eu saí, eu já caí no chão, e as pessoas vieram me ajudar. Tava passando dois caras também. Me deram água, perguntaram o que tava acontecendo, eu expliquei tudo, liguei pra minha mãe, liguei pro meu namorado. Na verdade, eu tava tentando ligar pro meu namorado dentro do carro, mas eu não tava conseguindo. Eu tô com medo, porque ele sabe meu nome, ele sabe onde eu trabalho, ele sabe. E daí eu fui procurar no Uber, né, onde tava a corrida. Como se quando eu tivesse entrado no carro, ele tivesse cancelado a minha corrida. Fui no Uber, fui em viagens canceladas. Não tem essa opção, tem viagens feitas, viagens agendadas e outro tipo lá, mas não tem canceladas. Eu não consegui. Abri um chamado pro Uber, mas não me responderam ainda. Muitas, muitas, muitas milhares de meninas vieram me agradecer. Homens também falaram que tem que postar mesmo, tem que se conscientizar. As meninas agora tão mandando foto dos vidros abertos, isso é muito bacana. Porque... e teve críticas. Críticas teve até do próprio Uber, falando que eu tinha tido crise do pânico no Uber, que eu tava ficando louca. Como um pozinho mágico. Falaram desse jeito, pozinho mágico. Eu não sei, porque se eu soubesse, né, eu não tinha nem entrado. Então, eu não sei. Mas, pelo menos, milhares de meninas, a maioria das mulheres vieram me agradecer. E tão me dando foto dos vidros abertos. E é pra isso que eu fiz. Foi pra conscientizar ela. Não quis prejudicar ninguém. Fala o seguinte, eu já volto nesse assunto aqui. Coloca o Jota Júnior aqui no tempo.